E aí galerinha do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal BRJ, bom galera no vídeo de hoje trago a vocês uma gameplay toda, cagada, de Zula. Então, já deixem seu like, e se inscrevam no canal, não se esqueça de me acompanhar nas redes sociais, e bora lá caralho. Brincaça! Brincaça! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL DEBATE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL RENO O que é isso? 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 O que é isso?